Se os lábios se beijarem, rezo pra que seja meu par ideal Se as lágrimas rolarem, ele se machucar Nasce um novo amor Nasce um novo amor Todo esse nosso lance não pode acabar por causa de ciúmes Já fiz de tudo pra ficar legal, tô vendo que afinal são seus costumes Alguém sempre tenta derrubar, é por isso que devemos continuar imunes Já que existe essa coisa, mas tentando se separar tudo que nos une A vida vai e o nosso amor se torna mais distante Todos os planos que fizemos foram inconstantes Mais um motivo pra dizer que isso não faz sentido Um caso antigo, coração que está partido Você viu que lá fora existem muitas, tem pra mais de mil Querendo tomar o seu reinado Tento encontrar a direção Que seu coração esteja indo sem me distrair Posso lembrar o que você fez Tentando se vingar, foi estupidez Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Na camiseta marcas do seu batom Te levo pra deitar a luz de leão Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Cresce um novo amor Cresce um novo amor Mas essa voz você foi longe demais Jogou pro alto toda chance Cê foi longe demais O mundo desabou numa noite de fúria Perdeu a postura gritando, beirando a loucura Os homens pensaram que era um assalto Jogaram no fundo de uma viatura Meu tabuleiro fui julgando peças Eu não podia ficar tanto dessas Cês sabem bem que tudo isso me estressa Vamos realçar essa nossa conversa Se eu peço um momento A mina enlouquece Desanda, me chama de puto Eu saio andando Eu fijo que não escuto Ela pede que eu volte Só mais um minuto Um momento só e o fundo E pra baixo dos seus lençóis As rosas são belas Mas com seus espinhos Ferem os girassóis Lembrando dessa história Aqui sentado nesse banco A vida é um jardim Cheio de surpresas e desentendos Eu posso lembrar o que você fez Tentando se brincar Foi estupidez Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Na camiseta, marcas do seu batom Te levo pra deitar a luz de leão Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Já comprei minhas passagens Um mau avião Escrito em meu destino Encontrar a solidão E o véu da noite Será meu cobertor Aquecendo minha alma Nos lugares que eu for Um homem solitário Louco sem razão Com disposição pra caminhar pelo mundão Nem posso lembrar o que você fez Tentando se brincar Foi estupidez Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Na camiseta, marcas do seu batom Te levo pra deitar a luz de leão Eu tive que pisar um degrau por vez Pra ter que superar sua insensatez Morre nosso amor Morre nosso amor Quem sabe dessa vez Essa pessoa seja de verdade O que faltava pro seu mundo completar Se os corpos se tocarem Lábios se beijarem Rezo pra que seja meu par ideal Se as lágrimas rolarem E eles se machucarem Eu torço pra que tudo tenha um bom final